Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui em Banguelinha, porque descolou a minha lente, então assim, eu tô um pouco longe do YouTube até arrumar a minha lente, mas eu falei assim, ai meu ovo, você já me virou até banguela, quem dirá com um dentinho faltando e assim ó, e já tem até uma coisa pra falar, o povo enrolado é dentista aqui em Portugal, gente, pelo amor de Cristo eu fui nos três, é uma lerdeza pra poder atender a gente, ai só por Deus graças a Deus, já marquei pra quarta-feira e vocês não vão ficar sem vídeo não é, tô mais mostrando vídeo de casa, de casa, coisa chata né, eu não tô gostando de assistir meu próprio vídeo, só coisa de casa ó, e agora nós fizemos duas visitas, e agora eu tô vendendo casa, tô chique hum, você viu? Pois é, galera, tô vendendo casa agora aí fiz visita com dois clientes, como a gente saiu atrasar de casa, como sempre, né, só por Deus nós tomamos café da manhã muito tarde, então a gente não almoçou ainda agora são quatro horas da tarde que a gente tá saindo pra almoçar aí a gente veio aqui no Intermachê, vamos buscar um franguito assado, que é baratinho e gostoso e vou mostrar pra vocês também, e daqui a gente vai pra algum parquinho que eu prometi pras crianças olha lá o gritão do Lucas lá, do nada não, não, eu dei, eu dei o lenço pra ela limpar se não tiver com a cara toda cagada, né minha filha, olha lá não, e o Lucas, enxerido, comprar um gelado antes do almoço, sem necessidade nenhuma nós comemos, até que ela tá até seco já olha lá o bagulho Paulo, não deixa o Paulo moscando não olha lá, olha, onde você vai? quando eu tava aparecendo no Youtube a última vez eu tava na barriga da minha mãe ah, é verdade, a mamãe tá bem safada, ela não tá gravando ó, já tô andando tudo, vem, vem criança olha o carro aí, teteu teteu, você vai ficar moscando aí, teteu? olha lá, a gente vamos gastar, ó, hoje eu tô de shortinho eu vim aqui com o meu dinheiro, meu próprio dinheiro porque a mamãe já falhou, eu tenho que abrir meu próprio negócio deixa eu ver o que eu vou comprar primeiro, pera aí olha, eu tenho 10 cento, deixa eu ver deu certo aí, teteu? ô Paulo, vem pra cá, anda pronto, já lavou, agora para de invenção de moto ô amor, cuida das crianças pra mim agora muito bonito não é? não, não trouxe não como que eu vou trazer a sua carteira, amor? olha que bonita essa loja é o bebezinho vai lá brincar, vai olha lá nem pense, não começa com esse vestidozinho dos seus irmãos, não não, não me pega, Paulo tem que pagar, olha aqui ó, tem que pôr aqui, ó mas não dá, esse aqui é pouco tem que esperar o papai chegar, tá? olha essa bolinha aqui, Paulo, olha aqui o outro põe aí a maridinha pro Paulo tirar sozinho olha aqui, Paulo, ó me dá aqui, me dá aqui olha aqui, olha aqui o dinheiro, ó vamos pôr aqui? ó, vamos pôr aqui, ó vamos pôr aqui calma isso, agora tem que girar, ó gira ó ixi, caiu, Paulo onde que será que caiu, Paulo? aí, ó isso caiu agora ajuda ele, mano ajuda ele, olha lá como você conseguiu tirar? o caminhão e não, deixa que ela coloca vem, filha o legal é colocar segura toma, Joana coloca você, vai isso, agora roda vai força, Joana aê, mais um isso, pronto agora o Teteu calma, deixa ela pegar o dela deixa o Mano atirar dela ela vai olhar o Coca, amor Não veio não, é diferente Aê Cadê a brincadeira do Paulo, da do Paulo, Giovana A Giovana disfarçando Trocando Olha o chinelo Olha o chinelinho Não, a gente tem isso aí Nós temos também É mó grandão aqui, né Eu acho que é ali, na charcutaria Ó, deixa aqui nos comentários Quem vai vir visitar o Intermachê quando chegar aqui Comenta eu, amém Mesmo que você não tenha dinheiro nem pra passagem Não importa como você tá agora Uma dica muito importante é o seguinte Mesmo que você não tenha dinheiro pra passagem Se você estiver pro passaporte Faz o passaporte Eu e a Sérita quando a gente veio pra cá Nós não tínhamos dinheiro pra passagem, né? Não tinha nada E a Sérita falou Meu ovo, vou fazer o passaporte Ela foi e fez o passaporte só dela Aí depois eu fiz só o meu Aí depois fiz o das crianças tudo junto E o que que a gente... Não importa como que tá a sua condição hoje Mesmo que você não tenha dinheiro nem pro passaporte ainda Comenta aqui embaixo Quando eu chegar em Portugal Eu vou visitar o supermercado Intermachê Não interessa Só faz Só comenta E acredita que você vai vir Olha ali, Lucas Que coisa diferente Eu vou filmar pra vocês É muito legal Tem um pouquinho aqui, mais diferente Tipo assim, desses prontos Olha, macarrons O cheesecake com... E esse aqui é o que? Petit fruits Vamos comprar a serradura pra gente comer Pra sobremesa Olha aquele petit gateau de morango É um, é outro Lucas, Lucas Esse aqui é petit fleur Olha aqui Olha aqui Eu acho que esse negócio aqui é da França Vem, teteu Vem, Paulo Vou levar esse aqui pra me experimentar Puxa o Paulo aí, ó Que tá na mesa Super, o que que você... Vem, Paulo Sai daí, Paulo Puxa a sua mão Ah, tem um monte de coisinha diferente Tem doce de ovos Crepe de ovos Crepe de maçã em canela Crepe simples Petit gateau de morango Esse negócio aqui Você também tem que comentar Que você vai vir comer aqui Se chama serradura Gente Sério Perfeito É esses negócios aqui Normal Olha Um monte de opções de sorvete Quem gosta de sorvete? Deixa aí pra mim saber Ó Eu amo esse calipo aqui Só que de morango Olha aqui, Lucas Calipo de coca-cola Olha aqui Isso é novo Olha Vegano Quem que quer saber Mas olha que legal O pet... Não Nem o povo vegano quer saber De ser vegano Ó Esses... Aqui principalmente Pra quem é vegano Tem muita coisa interessante, né? Eu e o Lucas Nós fomos veganos por um mês E lá no interior Onde a gente morava Não vendia nada Dessas frescuras Tipo tofu Não sei o que lá Até... Presga até o pão Tinha o ovo, gente Olha aqui Esse aqui de neném Coloca no olho E vai virando aqui, ó Que você vai ver As bonequinhas lá dentro Coloca o olho aí dentro E vai virando Não é pra furar o olho Perigo esse negócio Quase que enfiando No olho da criança E virando Coloca no olho E vai virando O que a gente pensa Vem se na vida Não precisa de ficar Levando no colo mais, ó Amor Amor Dá uma respirada Salsicha Salsicha, não Como diz o mano É o mal Aquilo lá é leitão, né amor Leitãozinho assado Acho que eu vou comprar Umas coxinhas de frango Ah, gente Aqui os preços, ó Pra vocês verem Um salgado 89 cêntimos 1 euro 89 Aí a perna de frango 8 euros o quilo Leitão Coisa que você vai comer Quando chegar Tem todos esses pãozinhos Você vai vir nesse aqui Você vai atirar nesse aqui Mas você não vai querer Não, você não vai levar Esse daqui Não, eles vão levar Porque vai achar que é igual Não, tem nada a ver Esquece Eles chamam de pão brasileiro Esse cacetinho Também tem nada a ver Com o assunto Nada a ver Ó, você vai comprar esse Você vai ficar bem quietinha E vai comprar esse Não, isso aí é só Quando tá bastante tempo Aqui que vai gostar Não, a pessoa vai gostar Eu tenho certeza Que é a compra desse Escuta o que eu tô te falando Você vai sentir saudade Do pão brasileiro Esse é o mais parecido Não esse em específico O cacete O cacete Comida com você Esse daí, amor Ele gosta Ele gosta Vem, vem, vem Do nada Ó, então nosso almoço vai ser Frango, barriga de pernil De pernil não Barriga de pernil Barriga de leitão Tá sabendo legal Vamos comprar a Coca-Cola, Lucas? Manter os hábitos não saudáveis? Não Só Não, sério O único que eu bebo Os caras não colocam Que é o branco e verde O normal É o mais gostoso Não sei por que eles Ficam inventando mais Colocar esses bagulhos Tudo ruim É o branco e verde Qual que vocês preferem? Eu prefiro o branco e verde É verdade É preto e verde É igual assim Tem a outra Só que não tem bebida Tem, eu já falei Tem Coca-Cola Não, Coca-Cola não Vem, Paulo Não, então vamos lá ver o que que tem Nossa, nada a ver Aqui ele só vende suco quente Nada a ver Todos marcados Não é só aqui não O suco é tudo quente Vou ver se tem alguma coisa ali gelada Não resisti E comprei uma Coca-Cola Aí vocês me perguntam Só por que que você tá gorda Por causa disso Que eu não resisto Entendeu? Uma coquinha bem gelada Sabadão, maior calor Os carros, gente É guerreiro, né? Já tem um ano e pouco já, né amor? Nunca deu trabalho Muito bom Pega essa criança aqui Pra não ir pro meio da estrada Por favor É um carro maravilhoso Econômico Renault Megane Isso aqui é uma carrinha Então é mais econômico ainda Ele faz É, tá Se hoje quem estiver desesperado com isso Vem limpar É, mas assim Ele é muito bom E ele faz quase 20km por litro Ou seja Se eu gastar 1,40cm Eu ando 20km com ele A gente veio aqui Numa sombrinha comer Olha lá Ali na outra Parece mais verdinho Deixa ele cair, Giovana Deixa ele cair Dá pra morrer não Ou naquela outra sombrona Que lindo Não, eles são bonzinhos É o cachorro mais inteligente do mundo É um body color? Eu acho Parece É igual aquele lá Da mesma marca do Nino, sabia? Aqui, amor Ah Tá gelado? Então vamos ali no banco Tem uma mesa ali Uma mesa? É Não, ali é um banco Acabou a Nutella também Também na mesa Tem um pouco de grama Ah Agora não Vem, Paulo Olha lá, olha lá Vem, filho Olha lá Mão longe de nós Vem aqui ter sozinho Olha como ele está bem bonitinho Eu vim aqui ter Olha lá Olha lá, gente Antes da gente se conhecer Da gente casar O que você via primeiro Nas mulheres? É, o que chamava atenção? Cabelo Não, outra coisa O pé O pé? Não, não, né? O que eu olhava primeiro Sei lá Você olhava o primeiro O pé? Então foi por isso Que você se apaixonou por mim, né? Tá ligado Gente, o pé Ele se apaixonou Vamos ver O que nós compramos aqui Eu vou mostrar pra vocês Ó De frango Duas coxinhas Deu R$3,66 Que tal os dois? É tudo, é tudo, é tudo Ah, tá É verdade É mesmo R$3,66 É nóis, ó Ah, não, é o frango mesmo Nossa, 15 anos Aquele pedacinho Não Não deu uma vez Eita Por isso que deu caro a compra 15 euros Mas Amigo Tá pensando que eu tô feliz, né? Tá pensando Ó Deu mais ou menos um e pouco Quase dois euros cada coxa Você não pediu o olhinho? Cadê o olhinho? Eu mandei Pôr um monte de olhinho A menina pôs Essa aqui é retada Ó E esse pedacinho de carne aqui Assado 15 euros Chama as crianças, amor Senão eles não vêm Olha aqui Não tem nada em leitão Só que esse não tá Principalmente quando é Acabado de fazer Acabou de ter um temperinho Que eles colocam com pimenta do rio É muito bom Nossa Isso é muito bom Só que esse daqui É tipo já assado ali Morrendo, né? Mas quando Acabado de assar Que fica crocante Hum Uau Muito bom Toma Toma Não, não dá na mão dele não Toma, menina Ele não veio, corre Ah, cachorro Tem mais, mãe Joga Não deixa o Paulo moçando Para esse cachorro, não Pode dar uma cordinha Vaza Vai lá pra sua mãe Com a boa tarde Você vê como eles são Fortes de olfato, né? Inteligente, né? Cadê aquele outro lá Aquele ossinho que tava mostrando? Olha o pau Vem cá Tira esse dedão aí Que ele vai te morder Vai achar que é frango Agora põe na mamãe É, coloca na mamãe Deixa eu chamar a mamãe pô Gostou? Coloca no papai Vai lá pôr no papai Tá, obrigada Parceirinha, não tem mais comida Pra você aqui não, filho Já bagaçou tudo aqui O frango e o pãozinho Foi pro pau Faz anos que a gente não faz isso aqui O que a gente tá fazendo agora? Papai Oi De novo? Ok, bagaçou, não foi? Não foi o quê? Beber água Quem falou? Vai ficar coçando a bunda, é? Tô filmando Agora cheiro Não Vai, ó, o pé de manga As manguinhas foi tudo pro pau Eu já tava esperando Até a manga não vingar Pelo menos por agora Aí o pé de abacate Aqui é jabuticaba Olha como que tá lindo Esse pé de jabuticaba Nossa, perfeito Olha o ponto A costela de adão Olha como que tá linda Não, olha isso Lembra que tava bem feinha, né? Olha aqui Tava ridícula Essa costela de adão E agora tá maravilhosa Ó, essa aqui também Toda novinha E o pé de abacate Infelizmente Só tá a parte de baixo A parte do enxerto Não tá funcionando Aqui, ó É o pezinho de Daqueles Aquelas plantas que comem Que comem os bichos, sabe? Ah, quer mostrar um bichinho Comido aqui? Cadê? Pois é, mostra Ixi, já mandou Aqui, ó Tá vendo? Consegue ver aí? Não Não, é porque tá no amplo Olha lá, o Paulo Foi de F lá, ó Acabou de cair lá, ó Olha lá Ô, Dodele Ninguém mandou, e aí? Olha lá, ó Cadê? Vai Mostra o bicho Aqui, ó É nessa planta aqui, ó Ah, entendi Tem que ligar o flash pra ver Assim não vai dar pra ver Pronto, vou lá, vou lá, Cudi Fofozinho, olha aqui, ó Tá vendo? Vem, Paulo Eu caí ali, me machuquei E o meu pai tá tentando me levar pra dentro Vem, Paulo Olha lá Olha lá, só pra vocês verem, ó Sim